E aí galerinha, beleza? Meu moleque falou o domingo que está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma comprinha que eu fiz lá no app da Zax. Já não sei mais em qual parte estamos, vocês vão estar vendo aí no título do vídeo. Já estou perdido aqui. Acredito eu que deve ter uma compra que eu não gravei para vocês. Mas enfim, vou estar gravando essa agora. Eu fico meio perdida, galera, nesses vídeos da Zax por conta da demora. Está demorando muito tempo para chegar aqui na minha casa. Então acaba que eu não consigo gravar o pacote fechado aqui para vocês, de todos juntos. Então cada um chega em um dia e acaba que eu não consigo estar fazendo esse vídeo picado. Porque eu acabo perdendo aqui, corrompendo arquivos e enfim. Então galera, eu vou gravar aqui para vocês algumas pecinhas que chegaram para mim. O último pacote chegou ontem. Um videozinho aqui só para apresentar mesmo para vocês algumas pecinhas que eu comprei dessa vez. Então galera, vamos embora. Está olhando aqui no app. Eu estou aberta aqui. O app da Zax mudou um pouco, galera. Então eu não consigo ver por aqui o que foi que eu comprei. Por exemplo, Cavalcante Modas é o nome da loja. Não consigo ver mais aqui o que eu comprei. Apenas apertando aqui em ver detalhes. Aí temos ali para baixar a imagem do produto, se você quiser baixar. Caso você queira reutilizar essa foto, né? Para poder estar postando no seu perfil da sua loja. Eles disponibilizam para isso. Porém, a qualidade dessa foto é péssima. Então não dá para estar utilizando muito. Ela com a qualidade muito inferior. É melhor você estar tirando as fotos na sua própria loja aí. Que vai ficar bem melhor. Então galera, está aqui o pedido que eu fiz por último. Acredito eu que esse aqui eu não tenha gravado. Mas enfim, já passou. Então vamos gravar somente esse aqui. Eu fiz o pedido dia 14 do sete. Só para vocês já terem uma ideia, galera. Fiz o pedido dia 14 do sete. E o último pacote chegou para mim foi ontem. Então ele chegou dia 16 do sete. Um mês e dois dias aí no caso para terminar de chegar tudo. Tem algumas lojas que enviam no dia que você faz o pedido. Algumas não enviam. Mas enfim. A demora, galera, aqui pelo menos para o meu estado de Mato Grosso. Fica tudo parado em Varza Grande. Aí o que acontece. Você linda lá nos correios. Ninguém te atende. Ninguém dá satisfação de nada. Péssimo atendimento. E fica lá, galera. Só simplesmente fica lá. Fica uma, duas semanas. Até três semanas já chegou a ficar só em Varza Grande. Até eles resolverem desenrolar lá dos cabelos e das pernas. Que eu não sei o que é que tanto que eles fazem lá. Não faz nada. Só fica coçando, certamente. Até eles desenrolar para mandar aqui para a minha cidade. Ou seja, se não fosse a bendita da Varza Grande. Se passasse direto por aqui. Seria muito mais rápido. Mas enfim, né. Esses serviços do correio. Tá daquele jeito. Então, galera. Tá aqui, né. A última compra que eu fiz. Não vou estar conseguindo ver por aqui quais foram as peças. Porque vai demorar um pouco mais. Então, galera. Como de costume, eu já faço uma planilhinha aqui. Para a gente estar... Para mim, né. Estar acompanhando as coisas que eu peço. Então, já deixei marcadinho aqui tudo o que eu pedi, ó. Com valores que saiu para mim por peça. Com o valor do frete. Como dessa vez, galera. Eu pedi somente, ó. 79 peças ao total. O frete saiu um pouquinho mais caro. O frete saiu para mim aqui, ó. Nesse valor. Cadê? Aqui. De 1,25. Então, galera. As peças ficaram um pouquinho mais caras. Dessa vez, também perdi algumas coisas que são um pouco mais caras. Fugindo, né. Um pouco da proposta da loja. Que era para ser de 20, 30, 40 reais. Porém, galera. Estava tendo uma procura muito grande. Então, conforme o público demanda. A gente vai fazendo, né. Vamos ajustando aí essa proposta da loja. Vai que eu consiga, no futuro. Vendendo juntamente, né. As peças mais em conta. E algumas outras com os valores mais acima. Então, galera. Está aqui, ó. Pedi bermuda. Dessa vez, masculina. Que saiu para mim a 28,25 reais. Pedi aqui, galera. Aquela jaqueta corta-vento. Que também está sendo bem procurada aqui na minha cidade. Acabei apagando o nome aqui da loja. Pedi aqui um mais polos. Camisetas polos masculinas. Galera. Cheguei a pedir essas coisas mais masculinas para o dia dos pais. Galera. Falei. Vou pedir agora, né. Dia 14, do 7. Até o segundo domingo. Vai ocorrer dar um prazo aí de 15 dias para estar entregando. Beleza. Vai ter tempo de sobra. Mas, quem disse que chegou? Foi começar, galera. Chegar os pacotes na outra semana do dia 8. No caso, galera. Hoje é dia 17. Então, foi começar a chegar coisas para mim. Lá no dia 12, dia 13. Que foram começar a chegar. Ou seja. Furou tudo os meus planos. Não vendi essas peças no dia dos pais. Mas, enfim. A gente vai se ajustando. Aí, galera. Perdi também. Regata masculina. Vou estar falando para vocês depois. Na hora da qualidade dessas peças. Dessa vez, me decepcionei com algumas peças. Não foi lá o que eu esperava. Perdi aqui o próprio tifinho de tricô. Daqueles que estão utilizando também. Perdi macaquinho plus size. Aqui a gente tem bastante demanda, né. De peças plus size. Perdi umas blusinhas aqui, galera. Que estão utilizando agora. Que tem um babadinho no ombro. Perdi mais cardigan. Daqueles kimonos, né. Caneladinho de tricô. Perdi aqui uma calça jogger. Pelo menos é o que dizia. Mas eu acho que não seja. Perdi aqui uma blusa plus também. Plus size. Porém, não venho plus size. Perdi kimono. É o mesmo cardigan lá, né. Se eu coloquei algum diferente. Perdi aqui mais camisetas masculinas floral. Então, galera. Tá aqui o preço, né. Na lateral. Pra quem quiser ver. Não vou ficar comentando. Que o vídeo vai ficar enorme. De grande. E bora aqui, galera. Vou tentar mostrar pra vocês. Algumas peças que eu pedi. Galera, coloquei aqui nessa arara. Essa arara é nova. Aqui na loja. Acabei de gravar um vídeo mostrando as coisas novas que tem na loja. Mas coloquei ela depois. Pretendo mudar mais algumas coisinhas aqui nessa parede, ó. Pra mim tá colocando outras roupas. Vou tentar fazer um mini estúdio fotográfico aqui. Porque como a gente não tem espaço, olha. Aqui é a loja. Aqui atrás já tem uma partezinha aqui que eu deixei como provador. E temos aqui um banheiro. Então é bem apertadinho. Vou tá tentando colocar aqui aqueles fundos infinitos. Pra mim tá gravando vídeos lá pro Instagram. Deixa aí nos comentários, galera. Alguma dica do que eu possa fazer aqui nesse espaço. É bem pequeno. Então não dá pra fazer muita coisa. Mas enfim. Voltando, né. Coloquei todas as peças. Não todas, né, galera. Eu coloquei algumas aqui pra dar um exemplo. Pra mostrar pra vocês como que é a peça. E bora lá tá vendo. As camisetas Gola Polo que chegaram pra mim. São assim, ó. Vendi da mesma loja que eu já havia pedido. É uma qualidade boa aqui do material, né. Essa loja, ó. O DMD. Então eu gostei bastante delas. Ó. Elas aqui vêm somente com um bordadinho. E galera, eu gostei bastante da qualidade dela. É uma qualidade boa do tecido. É um algodão com alguma outra coisa. Não sei muito bem. Vamos ver se tá escrito aqui. Na lateral dela. Não tem. Já tá escrito 100% algodão, galera. Mas enfim. Eu gostei bastante dessa peça aqui, ó. Aí vieram algumas assim, né. No preto. Assim também, galera. Olha. Nessa outra cor. Também com o mesmo bordadinho. Vem eram assim. Dessa vez, galera. Eles mandaram mais dessas daqui, ó. Com a gola diferente. Dessas daqui mandaram só duas. Peguei só essas três aqui. Pra gente tá vendo. Mas é uma camiseta de boa qualidade. Nessa daqui eu vou continuar pedindo sempre. Pedi também, galera. Da mesma loja. Algumas camisetas florais. Masculinas também. Então vieram aqui com essas estampas, né. De galhos. Aí vieram assim também, ó. Galhos junto com risquinhos. Dessa daqui, galera. Veio mais um outro modelo. Mas eu já vendi todas. Que eram umas flor mesmo. Vou ver se eu tenho alguma foto. Deixo pra vocês aqui na lateral. Também são camisetas muito boas. Porém, galera. Dessa vez eu me decepcionei com essa camiseta aqui, olha. Camiseta regata. Lá não falava qual tecido que era. Eu fui e comprei, né. Porque pela foto parecia ser muito boa. Porém, galera. É aquele tecido bem ruimzinho, ó. Não sei se vai tá dando pra ver aí na câmera. Mas dá até pra ver do outro lado. Ele não é algodão. Não sei que tecido é esse. É daquele que ajunta aquelas bolinhas, sabe. Quando você lava e ajunta aquelas bolinhas. Não gostei, galera. Dessa qualidade. Até coloquei um preço inferior. Então, galera. Não é algo que eu gosto de vender, sabe. Nesse material aqui. Porque acaba que seu cliente depois vê que a peça não é de boa qualidade. Volta pra reclamar. Ou que é trocar o produto. E acaba ficando encalhado aqui muitos e muitos tempos. Mas, enfim. Ainda bem que eu pedi poucas. Todas as que eu pedi ainda estão aqui, ó. Uma, duas, três. Uma aqui toda preta. Quatro e cinco, galera. Ó. Ó, é o tipo de estampa. Também não gostei dessas estampas. Mas, enfim. Como a gente tá começando agora. A gente vai pegando a experiência aos poucos, né. Agora, galera. Pra terminar essa parte masculina que eu havia pedido. Vamos estar vendo aqui, ó. As bermudas. Eu deixei aqui em cima dessa mesa. Não tenho lugar de colocar elas. Também nem tenho aqueles cabines de colocar bermuda. Que vem com um pregador. Mas, eu pedi assim, galera. Gostei também da qualidade da bermuda. Tenho que vender um preço um pouquinho maior, né. Do proposto pela loja. Porque não compensaria eu estar pedindo. Vocês viram lá que saiu na faixa de vinte e oito reais. Então, pra mim vender a quarenta já seria prejuízo, né. Então, estou vendendo essas daqui a cinquenta e cinco reais. Não estou tendo um lucro lá absoluto. Mas, vamos fazer assim. Enquanto a gente tá começando. Pedi, galera. Então, dessas aqui. Que são jeans, ó. Com alguns detalhezinhos. Pedi essa daqui. Que também achei bem bonita. Essa aqui fala que é aquele tecido sarja. Essa daqui saiu um pouco mais barata. Tem alguns desenhos de âncoras. Pedi também, galera. Essa daqui, ó. Que ela é toda preta. É um jeans preto. É aquele jeans bom. Eu gostei da qualidade, tá, galera. Tanto dessa como dessa. E, galera. Também veio nesse outro tipo aqui, ó. De azul. Que tem os risquinhos. E aqui, alguns amassadinhos e desbotado. Então, é um jeans bom. De ótima qualidade. Eu gostei de todas elas. Voltando aqui, galera. Pedi também algumas blusinhas femininas, olha. Que eram pra ser plus size. Ela veio com tamanho GG. Mas, não é plus size, né. É um tamanho aqui. Que não serve pra o público que eu esperava. Ó. Ela também é de ótima qualidade. Eu gostei desse tecido. É aquele tecido mais fininho, ó. Acredito que dê pra ver por ali. Aí, galera. Vieram várias cores dela. Peguei só duas aqui. Vieram preta, branca, azul. Essa rosinha. O próximo aqui, galera. É o kimono, né. Que a gente já viu por aqui também. Pedi da mesma loja que eu sempre peço. Eu gostei bastante deles. Do atendimento também. Não sei qual loja que é mais, galera. Olhei ali, galera. É da loja Morena Tropical. Então, pedi desses daqui, né. Também vieram várias cores. E eu gostei deles, galera. Que eles mandam bastante cores, assim. Mais escuras. Eu, pelo menos aqui, eu vendo as mais escuras. Mais preto, mais assim. Então, só tenho as outras mesmo. Só por ter. Pedi também, galera. Esse outro aqui, ó. De outra loja. Que eu não havia pedido ainda. Que ele é diferente. Ele tem esse detalhe aqui na frente, ó. Então, ele fica bem bonitinho. Pra quem quer ver mais fotos, galera. Corre lá no Instagram da loja. Que eu postei tudo lá. Tanto as que eu peguei da loja que eu comprei. Como as que eu também tirei aqui, né. Eu achei ele bem bonito também, galera. Veio nessa cor. Veio uma cor. Um marronzinho mais escuro que esse. Veio preto. O pretinho também tá bem bonito, olha. Também veio nessa mesma cor aqui, ó. De bordô. O próximo item, galera. Tá aqui, ó. A jaqueta corta-vento, olha. É daquelas que são escritas aqui na manga. Então, tem escrito Losógenes Paris, New York. Aqui, galera. Na manga, ela tem um elástico, ó. Um elástico aqui. Embaixo também tem um zíper. E esse tecido aqui, galera. Acho que é tectel. Não sei qual que é. É aquele... Isso aqui é uma jaqueta pra quem gosta de andar de moto, bicicleta, né. Ou pra andar na rua também. Isso é que faz o seu estilo. Mas, enfim. É bem levinho. Porém, não é um tecido de algodão. Não é um tecido que passe vento. Tá, hein, galera? Vinha nessas cores, ó. Preto. Vem o vermelho. Vermelho sangue aqui mesmo. Vem o esse daqui. Que é um bordô. Ó. Uma cor um pouco mais escura do que essa. Não sei se vai estar dando pra diferenciar aí pela lente da câmera. Vem o esse daqui. Que é um pouquinho mais azul. Desse daqui também, galera. Eu gostei bastante deles. Então, pra você que quer saber qual loja que é. Corre lá no início do vídeo que tem lá na planelinha. O próximo item, galera. Comprei aqui também, ó. Uns macacões. Esse aqui sim. É o plus size, ó. Então, esse aqui vê tamanho único. Porém, ele vê escrito G2. Eu não sei se ele veste G1, G2 e G3. Mas, lá pra mim, tá escrito como tamanho único. Vieram aqui várias estampas. Já vendi alguns. Esse aqui também tem uma saída muito boa. Também achei de ótima qualidade aqui. Esse material. Esse tecido. Gostei bastante. Próximo item aqui, galera. Vamos estar colocando aqui em cima também. Pedi aqueles croppedzinhos de tricô, né. Tricô modal que tá utilizando agora. Então, também vieram várias cores. Esse aqui é tamanho único. Gostei bastante dele. É bem feitinho, bem acabado. Olha as outras cores que tem. Eu gostei bastante desse rosinha. Aí, vem um verdinho e um vermelhinho aqui. O próximo item, galera. Foram aqui algumas brusinhas que eu pedi com esses babadinhos aqui na manga. Olha. Ela fica bem bonitinha no corpo. Então, tem esses babadinhos aqui na manga. Também gostei bastante. Esse daqui é um tecido canelado, galera. É um canelado um pouco mais quente do que os outros. Não sei a diferença do seu material. Acredito eu que esse aqui não devo ter nada de algodão. Mas, também é uma peça bem bacana. Então, galera. Já vai deixando aí nos comentários o que você achou dessas pecinhas que eu pedi. Lembrando que vieram mais, galera. Algumas eu já vendi. E algumas eu deixei lá. Só peguei aqui pra mostrar pra vocês mesmo o modelo. Pedi 79 peças dessa vez. Então, sempre eu peço aí 100 peças. Dessa vez, eu pedi um pouco menos. Eu sempre peço assim um pouco mais picado, galera. Que era o caso, por exemplo, daquela dali. Eu não gostei. Então, já sei que eu nem vou pedir mais. Galera, eu já ia me esquecendo. Tem mais uma coisa que eu não mostrei pra vocês. Que foram aqui as calças femininas, olha. Que eu pedi. Vou estar deixando uma foto aqui na lateral. De como elas ficam no corpo. Então, vieram aqui pra mim. A azul. Veio essa cinza, preto e rosa. Vieram nessas cores pra mim. Aquela calça. Dizem que é calça jogger. Porém, galera. Eu achei ela uma calça que parece um leg. Algo assim. Parece aquelas roupas de academia. Malha crepe. Eu, particularmente, não gosto muito desse tecido. Eu acho muito quente. Principalmente porque aqui faz muito calor. Mas, enfim. Vamos ver se ela vai ter uma boa saída. Aquelas outras calças jogger que são de bengalinha. Que saem bastante. Vamos ver se essa daqui também. Mas é isso aí, galera. Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou das pecinhas que eu pedi. Deixa aqui nos comentários. Se você tem alguma dica aí pra dar. Se você já fez a sua comprinha lá no Zax. Se você quer indicar alguma loja pra mim. Deixa aqui nos comentários também. Então é isso, galera. Eu vou estar deixando esse vídeo por aqui. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.